Desde 2017, quando foi implementada a mudança no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, o exame toxicológico se tornou uma ferramenta de utilidade para a lei. O objetivo é diferenciar profissionais do volante de amadores acostumados a flertar com o abuso de drogas e a direção. A exigência vale para todos os condutores com habilitação C, D e E. Que exerçam ou não atividade remunerada. Trata-se de uma determinação da lei de trânsito. O exame toxicológico deve ser feito até o fim de dezembro em um laboratório credenciado pelo DETRAN, Departamento Nacional de Trânsito. São colhidos pelos, cabelos ou unha para análise. Neste laboratório de governador Valadares, a procura pelo exame aumentou nos últimos dias, conforme a representante da empresa. O resultado do exame é enviado direto ao sistema do DETRAN. Eles pedem para que seja o pelo ou o cabelo, porque a substância ilícita ou lícida é presente na queratina do cabelo por mais tempo. Medicamentos ansiolíticos, depressivos e também cocaínas, adeínas e morfinas, entre outros. O empresário do segmento de transportes conta que realiza o exame periodicamente em todo o quadro de motoristas, o que o deixa seguro emprestar o serviço. Desde que foi implantada, logo algum tempo depois, a empresa passou a exigir. Passou a exigir na admissão e durante o período de renovação de todos os funcionários que têm a carteira de habilitação D, que é o que nós exigimos para a nossa empresa, eles passaram a fazer o exame toxicológico também. Isso nos dá uma segurança e transmite também uma segurança maior para o nosso cliente quando ele vem nos contratar para prestar serviços. O exame toxicológico, com validade de dois anos e seis meses, passou a ser exigido a partir de 2017 com a mudança no Código de Trânsito. Porém, houve um período de tolerância para que os motoristas pudessem se adaptar a essa nova resolução, prazo esse que termina no próximo dia 28 de dezembro. O motorista que for flagrado sem o exame toxicológico em dia, a partir dessa data, será penalizado. Ele sofrerá as sanções da lei. Inicialmente, é uma infração gravíssima, pontuando a sua CNH em sete pontos. Há uma multa que é multiplicada por cinco, que é na faixa de R$ 243,74. Então, perfazendo o total, ela dá R$ 1.400. Isso é quando a pessoa é flagrada pela primeira vez, sem o exame toxicológico, com prazo de validade. Em caso de reincidência, nova pontuação na CNH e aí a multa já é aplicada em dez vezes o valor de R$ 243. Vai para quase R$ 2.500 ou mais um pouco. O delegado de trânsito explica que o resultado pode gerar sanção ao motorista. Presa ela não será porque a pessoa só é presa por ordem judicial ou estando em estado de flagrância. Mas ela responderá, sim, um processo administrativo face à pontuação na sua CNH. Em especial, se ela for um permissionário. O permissionário, ele tem a permissão suspensa, porque a carteira, aquele período de permissão é de um ano e ele não pode pontuar, praticar infração de natureza grave. E o exame, dando positivo, é uma infração de natureza grave lançada no prontuário do condutor.